Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Rodrigo Fernandes do canal R Fernandes Gamer. Bora dar continuidade no jogo Battlefield 4, onde a última missão foi chegar no navio USS Valkyrie. Ok, bora lá. A posto! Ida atrás do Valkyrie. Todas as posições na frequência. Aqui é Fortaleza. Alguém na escuta? Estão nos invadindo. Repito, estamos sendo invadidos. Eles não vão durar muito tempo. Podemos pousar lá no Converge. Vira no Converge. Vamos ver o que eu tenho aqui para usar. Outro. Você sabe que os homens de Shanks são capazes. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 A gente chega pelo quê? O que é isso? O que é isso? Eu digo até beleza. Tá louco, velho! Seu louco, vai morrer! Vai morrer! Calma! 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 Não faz isso! Não faz de futuro! É, é verdade, quem está morto? Quem está morto? Vamos retornar ele. Estamos sem nada, nada mesmo. Nem C4? C4 não falta. Mas que porra a gente vai fazer com isso? Me dá um bote de todo esse C4 que ainda está por aí. Você está de brincadeira, Iris? É sério. É sério, sim, senhor. Beleza. Vaque, mostra pra eles. Hecker, Iris, venham comigo. Hanas, tem certeza disso? Xinjiang. Você está bem saudável? Boa sorte. Quero um bote cheio de seu C4 ligado e pronto pra partir agora. Sem desculpa. Estamos a caminho. Isso tem um jeito. Ele é sempre desse jeito. Quando está de bom humor. Você não é mesmo casada com ele? Sou casada com o que ele acredita. Ana, você já desejou que tudo fosse diferente? Mas é claro. Mas até lá, vou continuar lutando. Você está de boa comigo, Ana? Vamos lá, quer explodir. Isso é pra você, sargento. Você não vem, Pac? Vocês ficam vivos. É uma ordem. Vamos sobreviver. Deixe o Valkyrie flutuando até a gente voltar. Urra! Urra! Afunde o navio de Guerra do Shang. Filho da puta! Dirige sua merda! 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 A gente está na cabeça, Ana. Tá. Vamos lá! Vamos lá! Fortaleza. Aqui é lá, presidente. Estamos próximos do nosso alto. Câmbio. Aqui é lá. Aquela porra de navio está massacrando a gente. Se não se puder nem se apressa. Câmbio. Entendido, Fortaleza. Câmbio. Ei! Se prepara! Bora lá! Anda! Essa é a nossa chance. Mataram morrer! Mataram morrer, porra! Você está bem? Nossa! O tamanho do navio do cara! Estamos no ponto cego deles. Se prepara! Seguro! Irish! Porra! Vamos entrar no navio, mano? Eles são bem seguros. Beleza! São feitos na Suécia. Ah! Me sinto bem melhor! Porra! Eles vão explodir? Eles vão explodir? Eles vão explodir essa porra! Qual a sua situação? Câmbio. Estamos quase acabados! Então explode a porra toda! Aperta o botão, Rana. O que? Tem alguma coisa errada. Está vermelho. Não tem conexão. Hacken! Porra! Me dá aqui. Merda, vamos ter que voltar lá embaixo. Ok. Bom, só um de nós precisa ir. Hacker, você tem outra dessas cargas de C4? Bom, me dá. Não sei. Você não vai arriscar sua vida, rapaz. Sou o Irish, lembra? O sortudo. Anda, hacker. Me dá, hacker. Hacker, eu arrisco a vida pelo meu país todo dia. Me dá a carga. Seu país precisa de você, você não vai descer. Ponto final. Vamos, hacker. Meio arma. Estão morrendo enquanto... O detonador fica verde. Você aperta o botão, hacker. Irish! Droga! Já está no esquema. Anda logo, hacker. Aperta o botão. A explosão vai matá-lo. Que cacete, lápide. Explode logo este navio. Anda! Droga, Irish. Sai logo daí. Não faz isso com a gente. Salva o Valkyrie, Hacker. Aperta logo essa porra de botão. É ele ou o Valkyrie. Não temos escolha. A gente fez o que te via. A vida dele não foi no vão. Puta! Isso aqui é cão de caça. Bapide a bordo. Estamos levando eles de volta. Estão todos presentes? Um deles desapareceu em combate, senhor. Nada que possamos fazer. Temos que nos retirar imediatamente. Merda. Entendido. Agora traga meus fuzileiros de volta. Eu adorava ir para as montanhas. Tudo tão calmo. Tão simples. Eu tive um tio. O tio Jay. É isso aí, pessoal. Mais uma gameplay concluída aí. Com Battlefield 4 em modo campanha. Jogando sozinho. Ok. Eu gostei do jogo. Um jogo muito rápido. Eu gosto de jogar em modo campanha. Porque tem uma história por trás. Não é só atirando em um grupo. E salvando bandeira. Mas é isso aí. Eu vou tentar instalar outro jogo aqui. De modo guerra. Mas acompanha as outras gameplay aí no canal. Estou jogando Dead Rising 4. E é isso aí. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal. Ajuda aí o canal a evoluir. Um abraço. Valeu. E aí E aí Obrigado.